O escritório do Ibama fecha definitivamente em Nova Friburgo, mas com o processo para tentar reverter a situação. Pois é, Luciana, exatamente. De portas fechadas, o escritório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o Ibama, já não atende mais ao público desde o dia 31 de dezembro de 2017. O motivo do fechamento se deve, de acordo com o órgão, a restrições orçamentares e financeiras. Por isso, os 220 processos em andamento na unidade, assim como os móveis e veículos, estão sendo levados diretamente para a superintendência da instituição no Rio de Janeiro. Houve uma liminar da justiça aqui de Friburgo, de primeira instância, para não fechamento do escritório. O Ibama recorreu e foi suspensa essa liminar. Então também corre em segunda instância a volta dessa liminar, mas isso só vai ser julgado em fevereiro. A nossa esperança é que a ação civil pública, que é aqui em primeira instância, aqui em Friburgo, seja julgada o mais rápido possível. E nós, da equipe do Zoom TV Jornal, é claro, vamos continuar acompanhando essa triste situação. Luciana, é com você.